Brasil, 17 horas, está entrando no ar mais uma edição da Voz da Real Fala meus amigos, aqui quem tá falando é o Barão pra mais uma Voz da Real Hoje vamos pegar um tema fixo pra mudar um pouquinho Mas vamos aqui logo pro tema de hoje Tô aqui com o Free, fala aí Free, vamos falar desse tema aí que é bastante polêmico Bastante incomoda muita gente né Com certeza, eu inclusive bastante A gente vai falar sobre o quão importante é a altura na vida do homem Sim, sim, e o mais engraçado que assim Vamos ter aqui os dois lados da moeda né Que eu sou o Shad gigante, quase 90 né O Pave do Colosso e aqui o Free também, que é o nosso Pocket Alpha aqui né O Alpha de bolso É o maior defensor da regra do L O que seria essa regra do L? A regra do L é o consolo do baixinho Ela prega a altura do homem e o tamanho do pinto dele são inversamente proporcionais Então quanto maior o cara, menor a pinta E quanto maior o cara, menor o cara, maior a rola Ai não né, que os dois são bem proporcionados Ai não sei, não vi, não quero ver Pô, só manjar rola, adoro Ai, vou pôr minha foto aí na descrição Do meu exagerado pau Quem quiser ver, eu vou botar aí na descrição Vocês apreciem O Amazon, tirando manjarrolice de lado Tem uma coisa assim que o pessoal fica muito neurado com isso também Não é que assim, que o cara é o baixinho O anão, o anão de jardim também Que você pode se esferrar na terra Que acabou a vida pra você né Também não é assim, essa coisa Que eu vejo muita gente falando né Ah, se você não tem acima de 80, já era Você nunca vai comer mulher da vida Tem mulher que coloca isso no perfil do Tinder Tem, tem É, nem fale comigo se você tiver menos de 1,80 Como se ela fosse uma mulher muito alta Às vezes são as bochinhas mesmo Mas assim Ah, foi Eu acho que a primeira coisa que eu queria dizer É que é inegável que quem é mais alto tem vantagem Eu acho que Vou diminuir a vantagem de quem é mais alto Pelo simples fato de que se você olhar numa multidão A pessoa mais alta se destaca naturalmente Enquanto os anões estão todos num mar mistrado Sim, sim E querendo ou não Querendo ou não A menos que você seja aqueles Tipo aquele chinês jogador de basquete Que tem 2 metros e 10 e pesa 40 quilos A menos que esse seja o tipo de altura É, querendo ou não É um indicador de genética superior É, eu sou baixo E eu sei que isso é verdade No meu caso eu sou mais baixo até do que meu pai Então é um fracasso genético na verdade Ele já é mais alto Minha mãe tem altura mediana Pra mulher pelo menos Então eu fiquei aqui na No swing Na variação de 1,69 Pra 1,70 É mais pra É tipo assim É 1,69 1,68 Descalço Mas aí eu boto o sapato Que eu não sou trouxa Aquele sapato que tem um calço maior E aí eu na plataforma Putaria Eu uso só o suficiente Pra eu bater 1,70 1,71 Dependendo do sapato É uma das coisas que eu vou falar depois Até como O que é que você pode fazer, né Já que você é baixo Não tem o que fazer Eu pelo menos não acredito Naquelas questões de cirurgia Que aumentam 10 centímetros A altura do cara Eu não acredito nessas porra não É certo Acho que é até perigoso também Acho que se funcionar, né Também a estrutura corporal É Então eu vou começar Porque eu sou mais baixo, né Então primeiro os baixinhos É como a frente escola, né Fina de escola Os altos ficam lá pra trás É o trauma De sempre ter que ficar na frente Nas fotos Porque senão não aparece Foda Cara, vamos lá Baixinho só se fode Essa é a verdade Quem é mais alto Tem mais facilidade pra emagrecer Pra botar o shape Ah, mentira Quem é mais baixo Isso é uma coisa que dizem Mentira Quem é mais baixo Consegue ficar Shapeado mais rápido Mentira, caralho Quem é mais baixo Consegue mostrar Que tem Aparentar ter músculo Mais rápido Porque é pequeno demais Não tem o que fazer Fica parecendo Tartaruga ninja E ainda paga de ridículo Que as meninas dizem Que é Tamburetezinho O cara baixinho Fortinho Fica menor ainda Na visão delas Mas na minha visão É melhor ser baixinho Fortinho Do que ser baixinho Magrelo fraco Então Não tem exceção Sempre botem o shape Aí eu vou Por exemplo Eu vou contar algumas Experiências Tipo de baixinho Que me lascaram Vamos lá Primeiro Eu tive Um crush enorme Numa garota Na época do colégio Tipo a gente se dava Super bem Papo fluia Tinha até uma química Mas aí um dia Ela olhou pra mim E falou Afri Queria tanto que tu tivesse Pelo menos Mais uns 10 centímetros Que aí eu ficava contigo Caralho Que merda Fiquei anos Da minha vida Investido na garota A garota até tinha Eu tinha vontade Sabe E aí ela olha pra mim E tipo Você não bate O mínimo de altura necessário Aí eu caralho Que merda Aí outra coisa Tem profissões Você tem que ter A altura mínima Algumas profissões Eu não posso exercer Porque eu não tenho Nem 1,70 É foda Pelo menos o exército Pode Eu acho que o exército É 1,60 O mínimo Se eu não me engano Isso Eu acho que Dependendo de tal altura Combinado com Com questão de peso Nem doar sangue Você pode Então não Que você é É foda Mas assim Então eu fiquei Eu fui muito complexado Porque eu É foda velho Porque é uma coisa Que é genética Você nasce E aí você vai ser baixinho E aí não tem o que fazer Não é algo que depende De esforço Não importa o quanto Que você se esforce Você não vai ficar mais alto Essa é a grande verdade E a verdade que mais dói Pra quem é baixinho Saber que Não importa o que eu faça Eu não vou deixar De ser baixinho E é isso Meio que Principalmente na época Pré-real Me deixou bem pra baixo Porque eu já era Merdão Gordão Até tudo E ainda era baixinho Porra Eu como De tudo que era ruim Junto Eu não era burro Que era a única vantagem Eu acho que é isso Que pega Assim Que derruba o cara Saber que não importa O quanto que ele se esforce Ele nunca vai ser O cara mais pico Porque sempre vai ter Um cara tão desenvolvido Quanto ele Só com mais alto Mesmo que evolui em tudo No final O cara ganha Por questão genética Outra questão É que Pô A mulher tem dois caras iguais Ela vai escolher o mais alto Por mera seleção genética mesmo E sem falar Que tem a questão De que tipo As mulheres Que querem caras altas Normalmente elas não são altas Isso é uma coisa Que eu aprendi com o tempo Que eu acho que é importante Dizer As mulheres Que querem caras altas Normalmente Elas são mais baixas E as mulheres altas Nem sempre elas se importam Mas toda a questão É social Elas Não é que elas não querem Exatamente um cara baixinho Eu tenho uma outra amiga Que a vida toda dela Ela quis cara alto E ela tipo Achava o sexo uma merda Aí ou ela conheceu Um cara baixinho E foi o melhor da vida dela E hoje ela é casada com ele Então Mais é a questão psicológica Porque Vamos lá O que é que ela pensa Onde é O que é que Por que é que realmente Mulher se importa com isso Ela não se importa só Pela questão genética Isso é 50% Os outros 50% É social Por exemplo Ela tá numa balada Aí chega lá As amigas Com seus namorados Tô vendo um sinal de trânsito E aí chega você O batorezinho Parece que ela chegou Com o filho Tá ligado Ainda mais porque Ela vai com aquele salto alto Aí ela fica mais alta ainda E eu não sei se em todas as regiões Mas eu acredito que seja Mas pelo menos Onde eu moro É considerado Pra mulher humilhante Ela ficar de salto alto E ser maior do que o cara É humilhante pro cara E é humilhante pra mulher Então você tem que ter no mínimo No mínimo Ela de salto alto Tem que ficar pelo menos Na sua altura Sim, sim Só que aí é sacanagem Porque a gente não usa salto alto Ela consegue ganhar 5 centímetros Dependendo do salto que ela usa Eu uso sapatos Pra não ficar ridículo O sapato te dá 2, 3 centímetros no máximo E nem sempre você consegue usar sapato Mulher pode usar salto alto Numa grande festa Mas se você for pra uma social Nem sempre você consegue Botar um sapato adequado pra isso Ah, pique Austin Powers Tá ligado? Isso, exatamente É isso que eu ia dizer Uma hora Você sendo baixo Uma hora você precisa Se desapegar da ideia De que Ah, eu sou baixo Porque tipo Eu sou baixo Foda-se Não tenho o que fazer, velho Então você não pode ficar Perdendo tempo Se preocupando com algo Que não tem o que fazer Aquela velha sabedoria Pelo menos eu aprendi isso Com a minha avó Que ela diz que O que não tem remédio O remediado está Então é o seguinte Tá, você não tem Maior altura do mundo Mas aí Quer dizer que você Nunca vai pegar mulher Por causa disso Eu pelo menos Já vi vários baixinhos Passarem a rola em geral É, até Falar assim Dos meus parentes Assim que eu sempre cito Tipo Pelo menos lado de pai Que é a parte baixa Da família Da minha família Acho que a maioria Não tem Não passa de mim em 75 E tipo Acho que as maiores Cafas Que eu já vi na vida São meus tios E tipo Os caras Eles estão nem aí Tá certo Que antigamente A altura Assim Média do brasileiro Era 1,70 e poucos E tal Mas já tinha gente alta Mas esses Meu pai Meus tios Sempre Como falei 1,75 Mais ou menos 1,70 Às vezes 1,69 E eu acho que Eu acho que até O meu tio Mais baixinho É o cara Que mais pegava Mulher no mundo Tanto que No mundo não Não é exagero Mas tanto que O cara hoje Tem quase 70 anos E poucos anos atrás Engravidou a novinha Mas a novinha Até gata A altura que se foda Entendeu Ele usa outras coisas É um cara Que sabe chegar É um cara Que tem Não é rico Mas sabe Mostrar Mostrar que tem Posses Digamos assim Então Se a altura não ajuda Tem que Tem que fazer Outros corres Digamos assim Isso É inclusive Uma coisa que eu acho Que acontece muito Talvez seja até Uma das poucas desvantagens De você ser muito alto É que Quando você é muito alto Normalmente É mais fácil Você se destacar E quanto mais fácil Você se destaca Mais a mulher vai em cima E quando a mulher vai em cima É muito fácil Você não precisa treinar Porra nenhuma A mulher já está se jogando Em cima de você Por causa da sua altura Então eu tenho muito amigo Que o cara é alto Tipo 1,80 pra cima Até 1,90 E os caras são Molengões mesmo Eles não tem Esse negócio aí De mulher se jogar em cima Porque tem alta É claro que você se destaca Mas não é Esse reino da foderlança Também não Não é um negócio assim Tipo Ah eu sou alto A mulher vai abrir as pernas Pra mim Não é bem assim Que funciona Entendeu Você tem vantagem Por assim dizer É assim É vale No quesito de desemparo Desempate É claro que você tem vantagem Mas assim Ah sou alto Fudeu Vou passar rolo em geral Não é bem assim não Ah né Tipo assim Por exemplo Eu saí com meus amigos Eu era o cara mais baixo Do grupo Inclusive os caras Eram bem mais altos Só que aí o cara ficava Tipo paradão Só olhando Ele não tomava iniciativa Porque ficava esperando A mulher chegar Aí o baixinho Não tinha essa vantagem Tinha que ir atrás Aí eu pegava ele não Falta de atitude dele Mas eu sei Que se ele fizesse O que eu fazia Ele teria muito mais resultado É aquela coisa Questão de desempate Se os dois tem traquejo social O mais alto Vai conseguir pegar mais Tem que ver também O mais alto Que não adianta também O cara ser o mais alto Ter 150 quilos Um panção De chope Cabelo zoado Também não adianta Assim como eu falei É aquele negócio Só a altura por si Não diz muita coisa Tem que ver o conjunto total Do cara Isso E é até legal Porque a gente fica falando isso Mas o Barão é um cara alto E ele sabe que não é Tão vantagem assim Só que pra gente Que é baixo A gente pensa que é literalmente Uma nova visão de mundo E o pior é que é mesmo Porque é alguns centímetros Mais alto Consegue chegar mais longe É que aquilo também A gente sempre almeja Aquilo que não tem Então o cara que é alto É por bem que eu podia ser Que nem eu mesmo Eu gostaria até De ser um pouco mais baixo Porque eu falo que é uma merda Às vezes pra arrumar sapato Pra arrumar roupa Às vezes você acha Uma camisa legal Mas fica meio curta Porque Como eu tenho Quase um 90 Então assim Não é que vem jogador De basquete também Que é absurdo Mas porra Tem roupa que às vezes Fica legal em mim Mas fica curto Fica quase um Um baby look Um baby look não Aquelas que aparecem a barriga Assim Fica quase isso Se você levanta o braço Aparece o umbigo Fica ridículo Sapato também Tipo às vezes é meio chato De achar Porque você acaba Tendo um pezão Então Porra Você vai comprar o negócio Você achou legal o tênis Aí chega e não tem Que nem o calço 44 Quase 45 Você vai comprar um sapato Ah não tem do seu tamanho Ou tu Tenta um 43 Fica apertado Aí porra Tu Tu fica puto Porque você tem que comprar Um sapato Que você não gostou muito Mas que te serve É foda isso Tem essas pequenas desvantagens Também Lesão também Porra Eu que sou Gosto de bagulho De me meter no meio do mato Andar de bicicleta Fazer coisa meio maluca Quando eu me caio Sou facidente Eu me arrebento todinho Porque grande Pesado né Mais área pra bater também Agora um baixinho não Um baixinho Pelo menos nesse campo Ele tem Se ele não é gordão também né Ele tem vantagem Que é menos área pra bater Mais leve né Tipo Também é mais ágil Você sendo grande Você naturalmente Não tem tanta agilidade Quanto um baixinho Entendeu Tem essas Não na parte De relacionamento Social Digamos assim Mas como Eu gosto de ir um pouco Além né Como eu gosto de fazer Outras coisas Além de ficar Interagindo com os outros Eu sempre penso nisso também Então eu falei Cada um tem aquele O mais baixo Podia ser mais alto E o mais alto Às vezes Podia ser um pouquinho Mais baixo né Pra ter um pouco Mais de facilidade Algumas coisas É Isso é verdade Mas assim Pro pessoal que é baixo E tá ouvindo Eu queria dizer Que tipo Só faz diferença De verdade Se você pratica Um esporte Que precisa de altura Tipo basquete Vôlei Alguma coisa Que realmente A altura dê vantagem E olha lá Porque por exemplo Futebol O Romário Baixinho Mais baixo Que o Romário E olha o que foi Que ele fez Hoje em dia Até influi um pouco Porque tem muito Cabeceio Força né Então o cara mais alto Às vezes Não é nem tanto técnica Às vezes o cara O jogo de corpo O cara consegue vencer ali Tipo Mesmo sem muita Técnica Mas mesmo assim Um cara baixinho Com técnica Ele faz absurdo Hoje em dia Inclusive nas lutas Por exemplo Pô o cara alto Tem a vantagem Do alcance Beleza Mas supondo Que ele não consiga Matar o alcance Ele tá lascado Se o baixinho Chegar perto Além de ser mais ágil Ele vai chegar junto O alcance do cara Vai pro lixo Porque ele não vai ter É que nem o Mike Tyson É só ver as lutas Do Mike Tyson Ele aproveitava Que ele não era muito alto Ele era bem mais baixo E ainda se abaixava mais Você via pelas lutas Que ele ficava muito baixo E aproveitava isso Muito bem É porque aumenta A distância Que o soco Pro soco atingir ele O cara alto Imagina a distância Da altura do cara Primeiro que ele não soca reto Ele soca pra baixo Já diminui a força Pra poder alcançar O rosto do cara Que tá abaixado Enquanto ele tá agachado Ele pode levantar de uma vez E aí ele faz um golpe Que usa a força do impulso Da elasticidade das pernas Pra aumentar a força Então tem várias vantagens Tem muito isso No Radiminui Porque eu sempre recomendo Pra todo mundo assistir O anime É bacana Isso é bacana Mas indo pra parte de mulher É o seguinte Se você é baixo Você não pode deixar Você tem que agir Como se você fosse grande Não deixar isso te limitar É o baixinho folgado Tipo E pra cima mesmo E peitudo mesmo Não tá nem com nada É Tem que ver muito o lugar Eu sempre falo isso Em vários podcasts Que você não pode Você tem que levar a luta Pro campo onde você tem vantagem Então por exemplo Se você é baixinho E quer tentar pegar a mulher Na balada Você tá fodido Homem em geral Tá fodido na balada Sempre vai ter alguém Muito mais alfa Vários na verdade E lá Pelo menos em ambiente de balada A altura faz muita diferença Todo mundo muito misturado Você não conhece ninguém As mulheres Ah vou no mais alto Pra garantir Mas no 1x1 Você marca Essa menina E marca de ir pra um campo Tanto faz pra altura Pô Pra um cinema Tanto faz pra altura Pra comer alguma coisa No restaurante Tanto faz pra altura Então você tem que saber Onde jogar E foca em desenvolver o resto Não é porque você é baixo Que você não tem o shape Não é porque você é baixo Que você não pode ser Ter destaque financeiro Destaque social Traquejo né É Uma coisa que me ajudou Muito Muito mesmo Foi o seguinte Eu fui olhar Os meus ídolos Assim Os caras que eu Acharia bonito Claro Sem viadagem né Aí por exemplo Tom Cruise Brad Pitt E vários outros Os caras eram Ou mais baixos Do que eu Ou do meu tamanho E aí eu ficava olhando Pra ele Por exemplo Chega Sei lá O Tom Cruise Chegar assim No Brasil Ou em qualquer canto Basicamente que ele andar Tem um cara alto E tem um Tom Cruise Tu acha que a mulher vai Vai no cara alto Porque ele é alto Ou ele vai no Tom Cruise Porque ele é o Tom Cruise Então Tá eu e o Tom Cruise O meu Eu 1,90 O Tom Cruise Com o seu 1,68 Você acha que a mulher Vai sequer olhar pra mim Eu não existo Sumiu minha altura Eu virei anão Perto do Tom Cruise Exatamente O Bruno Mars É outro anão também Então cara Acho que o Johnny Depp É baixo Se eu não me engano Também Só o que tem É cara baixinho Que faz muito sucesso Então O que mais lasca Quem é baixinho Barão Não é a mulher Não é essa questão De tem que ser alto Essa questão de genética É a própria mentalidade Do cara se limitando Por causa disso Sim, sim E aí eu descobri isso Quando eu consegui me livrar Vendo esse monte de cara Baixo De sucesso Aí eu pensei Pô, esse ali Eu acho que eu posso também Não vou ser um Tom Cruise Mas eu posso ter Algum resultado E aí eu parei De me importar com isso Fui melhorando meu shape Fui melhorando Meu traquejo social E tal E aí aconteceram Várias coisas assim Que pra mim Meio que enterraram Essa questão de ser baixo E hoje eu não me importo Nem um pouco Com a minha altura Eu só queria ser mais alto Por causa de esporte Mas não por causa de mulher Porque Eu falei Eu forçando Arredondando Eu tenho 1,70 Forçando muito Nessa Nessa vida Eu já fiquei com menina De 1,80 Uma menina de 1,90 Eu já fiquei Era Foi estranho Não vou mentir não Foi uma merda na verdade Assim Não foi uma merda Que eu gozei O gozando tá valendo Mas tinha umas porções Que era estranho mesmo Mas enfim O fato é que ela tinha Quase praticamente 20 centímetros Mais do que eu E ela não se importou Então por que eu vou ficar Me importando Entendeu? Eu não E por incrível que pareça A maioria das mulheres Que eu peguei na minha vida Elas eram mais altas do que eu Ou da minha altura Então como é que eu Ao mesmo tempo Ficava me limitando tanto E aí de repente Quando eu ia ver Na vida real Na prática A mesma coisa Eu conseguia Então eu pensei Quer saber de uma coisa? A mulher que bota a altura Como um pré-requisito Ok É direito dela Eu por exemplo Não pego gorda É o meu direito Ela pega baixo Então o que é que você faz? Então tipo assim Em vez de eu fazer o que eu fiz Que foi ficar anos e anos insistindo Pra ver se ela mudava de ideia E tal Perdendo meu tempo Eu só olho pra agora Alguma que vem Ah eu só fico Olha pra ela Tipo Ela acabou de morrer Aqui na minha frente E aí eu olho pra outra Pronto Ah não quer? Tudo bem Próximo Não quer? Tudo bem Próximo Uma vai querer Ah que velho O velho ditado de doutrina São 3 bilhões de mulheres no mundo Porra Isso Eu mesmo Até talvez Quem tem ouvido Já deva sacar O quão idiota que eu era De ficar anos Fantasiando uma coisa Com a menina Que não queria um cara Mais baixo do que ela E acabou Entendeu? Então porra O erro foi meu Não foi dela Ela tinha o critério dela Era só eu sair pegando outras Só tem ela no mundo Sim perfeitamente Ah Então é simples velho Se você é baixinho O mundo não acabou muito Pelo contrário Isso não influencia em povo nenhum Você vai perder uma ou outra Porque o critério dela é a altura Beleza Vai pra outra cara A maioria não se importa A maioria das mulheres é nanã também A média da altura da brasileira É 1,62 A menos você seja mais baixo do que isso Ué São gabiru né Gabiru Aqueles caras lá Desnutrido Coitado Tem problema de desnutrição infantil Não cresce coitado É Tirando esses caras Aí fudeu Se bem que se o cara for doidão mesmo Ele vai conseguir alguma coisa Se for aqueles caras Aqueles caras do interior lá Meio arretadão Que os caras às vezes vão E tem filhos Tem uns 10 filhos Com umas 3 mulheres diferentes Né Esses doidão Que andam de peixeira Aí foda Eu já participei De um carnaval Que eu vi um anão Pegando uma mulher De 1,80 Um anão Ele subiu Nas costas do cara Assim A gente tava no Era numa região de praia E aí perto Ficava tipo Uma praça Perto da praia Onde tinha O paredão E etc Aí eu passando com a galera Não pegando ninguém Aí eu olho pro lado Tipo Nas costas do cara Se liga Com as pernas ao redor Do pescoço dele Aquele do Mad Max Lá É na garupa É tipo Na garupa do cara Pegando uma mulher E eu olhando assim E eu Caralho Eu tenho muito A altura do que ser não E tô me Me criticando aqui E me limitando Essas coisas me ajudaram Sabe A perder um pouco Porra Se um anão Que tem nem um metro e meio Filho da puta E pega Por que que eu não pego Aí você vê Que é mais problema psicológico Do que realmente físico É bem isso Muitas vezes Muitas coisas ali Limitantes É psicológico Que nem o próprio fato De ser alto Que nem facilita E tudo Mas as vezes O cara é grandão Bobão Tá acostumado A ser meio fácil Que nem você falou Tipo Acha que é fácil Acha que vai se destacar Por isso Que nem você falou Na balada Então os caras Ficavam ali quietos Bobão ali Metiam os peitos E ia pra cima Era o jeito Porque senão Não pegava Ainda mais do lado deles Tudinho Entendeu A menina chega na balada E tá eu Batoré No meio De um monte De girafa Ela vai olhar pra mim Se eu não fizer nada Claro que não Ela vai dizer Acho que como foi Teve uma vez Uma rapariga Falou que eu era o chaveirinho Nunca esqueci Filha da puta Chaveirinho É Eu era o chaveirinho Do grupo Ah filha da puta Deixa eu te mostrar aqui O tamanho do chaveirinho Pra você ver Posso dar o tamanho Da chave Pra você aqui Ah Outra coisa Relativamente interessante Toda mulher Acha que cara alto É pausudo Viu Só que não é Eu lembro Do antia minha Velho O antia minha Ficou com um cara De dois anos Vários anos atrás E ela me contando Que quando Até o tamanho dele O cara alto Quando ele baixou As calças Ela se decepcionou Como nunca se decepcionou Na vida dela Porque O pior É a questão é a seguinte O cara é tão alto Que um tamanho normal Parece pequeno Enquanto num cara De altura menor O mesmo tamanho Parece maior Fica proporcional Digamos assim As vezes o cara Tem até o dot Normal Mas Dois metros De altura Fica 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 insignificante Realmente tem isso aí Eu graças a Deus Não tenho esse problema Vocês vejam aí Na descrição A foto do meu Enorme pau Que eu vou pôr Que eu sei que vocês gostam De ver Tem que botar A foto do Vanderlei No episódio Vai ser uma Das 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 janelinhas Assim Tem outra Outra coisinha aqui Falando Assim Que o alto Também tem a desvantagem Com a mulher No seguinte Cara É uma merda Pra pegar baixinha Pra tu beijar A porra de uma baixinha Você tem que se ajoelhar As vezes Eu fui pegar Eu fui ficar com a menina Ela tinha 1,60 Cara Mais de 30 Acho que Era uns 30 centímetros De cara Ou pra beijar Ela era uma merda Cara Eu quase que tinha Que Sabe Eu pensei que Eu tava pegando Uma criança Tinha que Quase que Que nem Uma criança Pegar ela Assim Pelo Do sovaco Levantar Pra beijar Cara Puta Que pariu É uma merda Tanto que Eu tento Nem ficar Muito com baixinha Porque tu sofre Tu fica tudo Corcunda Pra beijar Ela Ou Pra comer Também É estranho Sei lá Não bate Entendeu Se tu bota A mina de 4 Não bate direito A altura Você tem que ficar Meio caçando Posição Não Eu entendo Eu entendo isso Na minha experiência Lá com a que eu falei Que era alta Quando ela ficava de 4 Não alcançava Era humilhação Ela em cima da cama E eu com o pé no chão Não alcançava Não importa Quanto fosse grande Não alcançava Aí tive que subir na cama E fazer o famoso Britadeira De cima pra baixo É mais fácil Nem tudo são flores Todo mundo O cara Alto tem as vantagens Pode ter a vantagem social Mas tem uns inconvenientes Que eu vou te contar É foda Quem é alto E tá escutando Acho que já deve ter Deve ter alguns Alguns relatos Engraçados Sobre isso As pequenas desvantagens De ser alto É bom colocar Nos comentários Pra gente ler e rir Depois É legal Esses relatinhos São engraçados Mas assim A mensagem Pros baixinhos Que é o meu time Cada segundo Que você perde Se preocupando com a sua altura Você podia estar Botando shape E se desenvolvendo E no final das contas Não é uma característica Só que vai definir Se você consegue pegar Mulher ou não É o conjunto da obra A altura é só um fator Tem outros 500 Que talvez sejam Muito mais importantes Então a menos que seja Uma louca varrida Que só se importa Com a altura Porque existe Tem fetiche pra tudo Você tá muito bem Entendeu? Confia em si mesmo Não fique se limitando Porque é baixinho Vai lá e pronto E compra um sapato E tem umas palmilhas Que você coloca dentro do sapato E você ganha alguns centímetros Ou Bete estilo Austin Powers ali Roupa de uns 70 Sapato plataforma Falando groto E já era Vai pra cima Mostra o mojo pra elas É Eu acho que o pessoal Hoje não sabe nem Quem é o Austin Powers O barão é uma vergonha Os cara não vê Não vê os filmes clássicos desse Se não conhece Procura aí Eu vou ver se eu boto o link O pessoal não compra Mas eu boto se quiser comprar Ou vai no torrent E procura Os primeiros filmes Do Austin Powers Que era muito sarro Era sarro pra caralho Era Austin Powers O detetive bom de cama É isso Era um negócio assim Um espião bom de cama Um negócio assim Muito da hora É verdade É uma cor bom de cama Mas muito engraçado Muito engraçado Você tem que assistir E se você ver É uma sátira de um cara Feio pra caralho Super baixinho Que ele tinha um negócio No No peru dele Que atraia todas as mulheres do mundo O mojo O mojo E aí Porra Eu ouvi esse filme E não fiz a ligação na época Eu devia ter me tocado Acho que era tão caricaturado Que eu pensava Pô, é um filme De verdade Mas aí depois de ver Vários baixinhos passando Geral Porra O mundo é nosso O mundo é dos baixinhos Não fiquem Achando que os grandão Tem tanta vantagem assim não Quanto maior o tamanho Maior a queda É Só ver o que a gente falou Do Mike Tyson aí Derrubando vários Altões aí Então Fica ligado aí Com Não, aquele O que vem de baixo Não me atinge Não é tão verdade Assim Na verdade Atinge É aquela coisa O que vem de baixo Não me atinge Versus Quanto maior a altura Maior a queda Tem isso Então tem que tomar cuidado aí Você aí que é alto E acha que só Só se garante na altura Toma cuidado Que você pode perder Aí pra um baixinho Fica ligeiro Como eu falei aí Dos meus tios aí Tudo Cara baixinho Tudo Mas Era desenrolado Sabia ostentar Então Passava 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 o carro Sem dó Então Tu fica aí Só nessa Ah Tem a altura Tem um i90 Só o Chad Se fudeu Meu filho Vamos dar um exemplo De altura O Whindersson Nunes Tem um i75 Só digo isso Cara Assim Perto de mim Ele é baixinho Não Mas Tipo Acima de um i70 Um i75 No Brasil É o mínimo Pra você já ser considerado Alto Entendeu É um i80 Eu acho Acho que acima de um i80 Um i75 Ainda é altura mediana Tipo um i75 Um i77 Agora um i80 Pra cima Já é alto A média do brasileiro De altura É um i73 Pra homem Eu já não sei Então um i75 Você já tá Tipo É o mínimo Mais acima da média Já tá começando Ali E se você for Pro estado do nordeste Eu acho que a média Dos estados do nordeste É mais baixa ainda Em torno de um i68 É como Ele lá Já é um pouco Mais alto Realmente Aqui no sul Nem tanto Sul e sudeste Ele já era baixinho Exatamente Agora só por curiosidade Qual a altura do Vitão Que pegou a A sonza Eu acho que Ele é alto Esse respeitador De mulheres casadas Tem a altura dele aí Fácil? Será? Parece que tem 1,70 Porra 5 centímetros Mais baixo Que o Whindersson ainda? Deixa eu só confirmar Se esse Vitão Que eu tô olhando É ele Quer dizer Também né O filho da puta Fala Vitão E não tem Bom Eu achei aqui Um Vitão Que tem 1,70 Cantor e compositor Brasileiro Ele tem cara De maconheiro também Cabelo idiota Então acho que é o mesmo É deve ser ele O cara que é 5 centímetros Mais alto Perdeu pro cara Eu acho que Teve outros casos Que eu vi assim Que o cara Era bem mais alto E aí foi trocado Por um anão Basicamente É porque A mulher queria Levar o cara No bolso Tá explicado Mas porra Sacanagem Mas porra É que eu acho Engraçado Essas merdas Hoje em dia É porque Os pessoal Ficam muito Neurados É o pessoal Muito complexado Eles deixam Se levar Com piada Com zoeira De escola Com fora De uma ou outra Menina O cara já acha Que isso vai ser O definidor inteiro Da vida dele Ele sempre vai ser O preterido Não importa o que ele faça Acabou pra ele É confirmado Em 70 mesmo Vitão Então ainda sou Muito mais rico Muito mais famoso E mais alto Levou um chifrão Do Vitão Do anãozinho Então vocês Fiquem ligados Nem tudo acabou Pra vocês Se vocês Partirem Por outros campos Vocês também Conseguem Dar umas dessas Entendeu Então Essa é a preocupação De vocês É tudo limitação Mental galera Você consegue Mais do que você pensa Não deixe Se limitar com isso Sim Com certeza Mas é isso Então Pra não estender Muito o assunto Fica chato Fica muito comprido E aí Fris Tem alguma coisa Final pra falar Pessoal Cara A gente Teve a ideia De fazer esse programa Porque teve essa Discussão Exatamente No Discord Da gente Foi muito massa Então se vocês Quiserem participar A gente vai deixar O link aí embaixo Pra vocês entrarem E aí vocês vão Conversando com a gente Pode mandar No privado Dúvida pra mim Se você ficou baixinho E não acha que consegue Eu vou demorar Pra responder Pra ser sincero Um pouco Acho que eu tenho Que fazer também Mas eu reto tudo E tem um pessoal Lá também Pode ajudar Vai ser massa Você vão dando ideia E a gente acaba Gerando um episódio Pela ideia Que você deu Então essa Essa foi só De uma das discussões Que a gente tem lá Todo dia Muito massa Sim Sim É legal Às vezes o pessoal Com essa quarentena Tá com insônia Tá com sono desregulado Fica lá Zoando Comentando coisa Que vem por aí Causos Esse tipo de discussão De altura Se é importante ou não O que fazer O que não fazer Então É bacana Aprender lá Às vezes você compartilha Também uma experiência Tua aí Que teve Que você vivenciou É legal Essa troca de experiência Acho que é a coisa Mais importante de todas Porque assim É legal Um aprender com o outro Um passar a experiência Que teve pro outro Escutar a experiência Do outro Acho que essa É uma das melhores Formas de aprender Na minha opinião Melhor do que Só lendo o relato Ou lendo o artigo Ou lendo o livro Ou até ouvindo O podcast mesmo Às vezes O podcast já tá legal Porque às vezes O cara conta uma experiência Mas assim Não tem aquela interação Não tem aquela Ao vivo Aquela troca de ideia Ao vivo Às vezes Pô, mas Em tal situação aqui O que você acha E tal Às vezes o cara Responde na hora É legal por causa disso O Discord permite isso Exatamente Então não perca tempo Para dizer Aliás Deixa o like Aí depois você vai Clica no link do Discord E entra E vamos conversar Isso Chega lá Chega lá Que é bacana Mas é isso meus amigos Espero que tenham Curtido esse episódio E digam o que vocês acham Dessa questão de altura Se você acha que é o fim do mundo Se vocês acham que Se vocês como o Free É o Pocket Alpha O Alpha de bolso Conseguem Conseguem se virar Mesmo sendo um anãozinho Ou se você é um cara Empave do Colosso Que nem eu E tem dificuldades Tem certas dificuldades Tanto com mulher Quanto na Como eu falei Com roupa Com sapato Fala aí suas experiências Contem pra nós Mas é isso meus amigos Muito obrigado pela atenção Pela paciência E até uma próxima Voz da Real